Olá, para marcar o Dia Internacional da Mulher, comemorado neste 8 de março, a TV UEL discute a crescente presença das mulheres na ciência. Um levantamento realizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e pós-graduação da UEL, a própria EPG, aponta que as mulheres são maioria dentro da universidade em todas as etapas da vida acadêmica. E para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos aqui nos estúdios da TV UEL a professora Suzana Mali de Oliveira, que é diretora de pós-graduação da própria EPG. Professora, eu queria inicialmente agradecer a sua disponibilidade, a sua presença e para a gente começar falando essa conversa, a gente viu nesse levantamento os dados em diversos aspectos. A presença das mulheres em todos os centros de estudos da universidade, no total aqui, os dados são de 2023, das matrículas em todas as vertentes da pós-graduação. Um total de 5.922 estudantes, desse total 62% são mulheres, 38% homens e também uma participação em diferentes vertentes, da iniciação científica, tecnológica e iniciação científica júnior, tanto de estudantes como de orientadores. O que vocês acreditam a partir desses dados? O que justifica essa maior presença das mulheres nesse espaço? Então, cada vez mais as meninas, elas têm conseguido entrar na escola, se manter na escola, principalmente no ensino básico. Então, isso se reflete diretamente aqui no nosso público na graduação e muitas vezes até na pós-graduação, como vocês viram aí os números que a gente tem. Hoje, a gente tem muito mais oportunidades, a mulher tem muito mais oportunidade do que a gente jamais teve de estudar. Então, isso faz com que a gente tenha esses números hoje de maioria feminina na universidade. Por outro lado, observa-se, professora, que essa não é uma realidade mundial ainda, né? Dados da ONU e da Unesco apontam que as mulheres representam apenas cerca de 30% dos pesquisadores. Quais seriam as maiores dificuldades para as mulheres ainda adentrarem esse espaço da academia? Então, é um dado interessante, porque à medida que você tem a maioria dentro da universidade, por que isso se inverte no mercado de trabalho? E eu não diria só que esse número diminui, só para os pesquisadores. De forma geral, a gente vê mulheres assumindo muito poucos cargos de liderança, os salários são menores. Então, não posso dizer para você que existe um fator isolado. É muito fácil você falar, não, a maternidade, a maternidade é uma questão super importante, porque a mulher, quando ela está na idade fértil, que é justamente o momento quando ela está indo para o mercado de trabalho, ela se depara com essa questão, mas é multifatorial, não é simplesmente a maternidade. A maternidade, ela é um fator, mas a gente tem a sobrecarga de trabalho. Hoje, a mulher é responsável pelos cuidados familiares, então, muitas vezes, existe um conflito muito grande de tempo mesmo, de se dedicar ao trabalho, de se dedicar à família. Além de tudo isso, a gente tem a discriminação de gênero, né? Então, se a gente pensar em nível mundial, a gente tem ainda um problema muito grande com as mulheres assumindo esses cargos de liderança por conta de discriminação de gênero. Então, é uma questão multifatorial, é muito de uma análise difícil, tanto que hoje a igualdade de gênero, ela faz parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é o nosso objetivo de número 5, o DS de número 5, e é realmente um desafio, eu acho que, tanto para o nosso país, quanto em nível mundial, a gente contornar essa situação, né? Então, a necessidade de políticas públicas, a necessidade de políticas institucionais, para que a gente possa permitir que essa mulher fique menos sobrecarregada e possa chegar ao mercado de trabalho, não só à universidade, como a gente vê que ela é maioria, mas ao mercado de trabalho em condições de igualdade com o homem. Esse é um ponto importante, né, professora? Porque muitas vezes a gente leva isso só mesmo para um lado pessoal, ah, é uma questão de esforço, essa mulher precisa se esforçar para estar nesse lugar, para estar ocupando esse lugar, mas não basta essa questão do esforço, né? É também necessário um investimento coletivo, um investimento institucional, como que essas instituições podem colaborar na busca da equidade de gênero? Um exemplo, assim, clássico que a gente poderia colocar e que seria muito efetivo, por exemplo, horários mais flexíveis de trabalho para essa mulher que, de repente, está nesse momento de necessidade, de sobrecarga de filhos, né? Ao mesmo tempo, você ter um apoio, creches, você ter mais apoio a esse cuidado com a família, com a criança. Então, tudo isso seriam ações das instituições que poderiam facilitar e muito a permanência da mulher no mercado de trabalho, com condições iguais ou, pelo menos, em melhores condições do que elas ficam hoje. Faz diferença, professora? Você acredita? Vou até fugir um pouquinho do nosso roteiro, porque a gente está aqui com a professora Suzana e ela é uma das pesquisadoras reconhecidas nacionalmente como uma das maiores pesquisadoras nacionais que faz parte aqui do nosso corpo da universidade. Faz diferença para essa profissional você, enquanto essa mulher, nesse mercado, ter esses estímulos? Isso até incentiva o trabalho, a vontade de produzir? É a minha experiência. Eu trabalho há quase 20 anos aqui na UEL. Eu sou mãe de um menino de 18, de um de 14. Nunca parei de trabalhar. Mas eu também nunca tive familiares que pudessem cuidar dos meus filhos. Então, você ter o apoio de uma escola, de uma creche. Eu sempre pude, trabalhei e pude pagar por uma pessoa que me ajudasse quando os meus filhos eram menores, mas faz muita diferença, sim. A gente ter o apoio, a gente ter... E você, por exemplo, eu nunca tive muito a questão dos horários flexíveis, mas isso talvez pudesse ser incrível se eu tivesse essa oportunidade quando os meus filhos eram menores, porque é muito difícil. Não é fácil, a gente precisa de muita motivação. Hoje, ser pesquisador no Brasil, independente de você ser mulher ou homem, é muito difícil. A gente tem que cumprir exigências de publicação, de produtividade, que são elevadíssimas para que a gente tenha lugar no mercado de trabalho. Então, eu penso que políticas institucionais, elas seriam fundamentais para que a gente pudesse, pelo menos, manter essa equidade. Pelo menos 50-50. Por que a gente passa para 30% de pesquisadores? Então, eu acho que seria muito importante e faz diferença, sim, porque muitas vezes a mulher, ela não tem apoio dentro de casa e esse apoio institucional, ele é fundamental, sim. Perfeito. Quero, mais uma vez, agradecer a presença da professora aqui conosco, a professora Suzana, e reforçar isso, né, que essa data do Dia da Mulher, ela é importante também para demarcar a luta, demarcar os avanços que ainda precisamos ter para continuarmos formando uma sociedade cada vez mais igual para todos, né? Obrigada, professora, e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto